Mas e o motorista desse carro que capotou na Fernando Correia, aconteceu algo grave com a saúde dele? Pop, esse horário aí são 5 horas da manhã e o dia já está claro. Várias pessoas saindo para poder trabalhar, pegando ônibus e aquela fila de veículos na Avenida Fernando Correia da Costa fez com que várias pessoas acionassem a equipe de reportagem. Giovanni, morreu um cara na Fernando Correia, próximo viaduto, da Miguel Sutil. Quando chegamos lá, graças a Deus, Pop, foi dando os materiais aonde foram acionados a polícia militar. Houve a necessidade, posteriormente, com a chegada do Corpo de Bombeiros para jogar o pó de serra, mas foi um vacilo, Pop, um vacilo pequeno, onde o condutor seguia, segundo ele, tranquilamente, na sonora ele vai falar isso, tá, Pop? Na sonora ele vai falar isso. Ele seguia tranquilamente pela Fernando Correia, no sentido do centro para os bairros, e, do nada, Pop, ele perdeu a direção, deslizou, virou um sabonete, sei lá, e aí ele atravessou o canteiro do outro lado, acabou capotando o veículo, pequenas escoriações e ali o trânsito foi controlado pela polícia militar. Lembrando que o senhor, que é motorista de carro pequeno, grande, que é motociclista, tome muito cuidado. Com as chuvas intensas em Cuiabá, a nossa pavimentação asfáltica, principalmente as principais vias da nossa cidade, ela está suja, como fosse um sabonete, suja de óleo, que com a queda da água, vira um sabonete, e isso aí é ter que redobrar a tensão, porque ela faz com que o motoqueiro caia, ou o motociclista caia, e que o carro possa ir, Pop, perder a direção, e fazer a zigue-zague em qualquer vacilo que der, durante a chuva em Cuiabá, Popão. E ainda bem que Emanuel Pieira e Estopa tamparam todos os buracos das ruas em Cuiabá, ainda bem. Oi? Prenelis. A nossa equipe de portagem está na Avenida Fernando Corrêa da Costa, no sentido do bairro para o centro, onde o capotamento de uma caminhonete acaba sendo registrada durante as primeiras horas da manhã de hoje. Essa caminhonete preta, que está logo aqui à frente, era conduzida por um rapaz. Rapaz esse, que acabou perdendo o controle da sua caminhonete, estaria em pouca velocidade, mas acabou atravessando um canteiro, no sentido do centro para o bairro. De acordo com as informações do condutor da caminhonete, ele passou por cima do viaduto da Miguel Sutil. Ao fazer a conversão para poder entrar na Avenida Fernando Corrêa da Costa, ele chegou num determinado momento que perdeu o controle da sua caminhonete. Ele acaba explicando que perde o controle através do canteiro, atingiu o posto de iluminação pública, que está logo ali à frente. Você vê que os destroços ficaram espalhados na Avenida Fernando Corrêa da Costa. A placa foi arrancada, tanto demonstrando para diminuir a velocidade ou indicando que há controle de velocidade, e o para-brisa está todo arrebentado. Graças a Deus, esse jovem rapaz, que estaria conduzindo essa caminhonete, nada sofreu. Estava vindo da Miguel Sutil, fui descer para Fernando Corrêa aqui. Na hora que eu fui fazer a curva ali, achei que estava vindo... Olhei no retrovisor, assustei, achando que estava vindo um carro, tirei para a esquerda. Na hora que eu tirei, perdi o controle. E atravessou o canteiro? Atravessou o canteiro. Machucou não, né? Nada. A partir de agora, policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar se encontram aqui no local, onde está sendo feita a mobilidade do trânsito para que seja feita a retirada do veículo, de forma particular. Situações como essas, não há necessidade da intervenção por parte da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Pelos danos materiais, é de responsabilidade do proprietário da caminhonete fazer a remoção com guinjo para que a pista seja liberada. Lembrando que há uma grande quantidade de óleo derramada na pista, o que passa a colaborar com quedas de motociclistas aqui nessa pavimentação. Mas, possivelmente, a própria Polícia Militar estará solicitando o corpo de bombeiros para que jogue pó de serra e possa diminuir esse atrativo ou o deslizamento que aqui é registrado. Agora, você vê que uma pessoa que é morador de rua ou vive de condição de vulnerabilidade, ele está arrancando as placas, está carregando as coisas e está retirando tudo aqui. Está colaborando, na verdade, né? Colaborando aqui com todo o trabalho aqui que precisa de desobstruir a pavimentação, já que carros e veículos estão vindo aí da região do bairro para o centro. Então, portanto, mais um acidente de trânsito que acaba sendo registrado na Avenida Fernando Corrêa da Costa em Cuiabá com imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está na tela. Felizmente, não aconteceu nada nem com o motorista e nem com o pedestre que passava pelo local. Tem uma frase que diz assim, ah, só um prejuízo, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. O dedo fica com conta pra caramba, né? Porque aquele poste lá ele vai ter que ressarcir o município e o município agora tem acesso à placa, ao proprietário do carro, enfim.